Decore traz agora um projeto maravilhoso com a designer de interiores Mirela Santos com o oferecimento de Cia Luz Iluminato Design. E você vai entender como e por que um projeto de iluminação faz tanta diferença no ambiente. Mirela, primeiramente parabéns por mais um projeto lindo. E a gente vê aqui que é um projeto, poderia dizer, iluminado. Sim, é um projeto maravilhoso. Eu amei fazer, já existia a arquitetura desse ambiente. Fizemos algumas mudanças só para trazer mais uma cocheio aí para o cliente. E iluminamos bastante. Então fizemos aqui, já existia essa bancada. Fizemos esse balcão de ônibus iluminado. Fizemos todas as iluminações da parte dos armários, que não tinha, cristaleira. Foi feita iluminação abaixo da bancada também para valorizar. Mirela, e a gente nota aqui que você trouxe uma luz muito pontual para situações específicas. Sim. Como era um projeto já bem executado, nós não queríamos fazer muito mais coisas. Então a gente usou a luz para valorizar algumas coisas já existentes. Então esse armário foi feito toda uma iluminação. A cristaleira a gente só iluminou as prateleiras. Olha a vida que deu para a cristaleira, entendeu? E olha também essa pedra de ônibus, que ela não existia, existia uma outra mesa. Nós fizemos essa bancada iluminada. Olha o quanto que ficou diferente esse ambiente. Isso eu acho muito bacana no designer de interiores, né? Na hora que você cria a questão de interiores, você com algumas mudanças muda tudo, Mirela? O gostoso de fazer interiores que é essa coisa, você utiliza já o que tinha, você coloca coisas novas e faz uma nova leitura. É isso mesmo. Parabéns mais uma vez por mais um projeto maravilhoso. Os nossos agradecimentos à Cia Luz Iluminato Design, que traz tudo do universo da iluminação para mudar, renovar, criar uma nova leitura do seu ambiente. Cia Luz Iluminato Design, que traz tudo do universo da iluminação para mudar, renovar, criar uma nova leitura do seu ambiente.